O nosso podcast está no ar, você deve acompanhar, claro, já está no YouTube. Vai lá, faz a tua inscrição, dá o like, manda para a gente sugestões, inclusive, de entrevistas, através de todas as nossas redes sociais. Pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter. Nós também, diariamente, estamos na rádio CBN Recife, ancorando o programa CBN Recife, sempre das 9 horas da manhã até o meio-dia. E hoje eu vou conversar aqui no nosso podcast com o estrategista eleitoral, político, escritor Paulo Moura. Paulo, tudo bom, Paulo? Como é que você está? Olá, Aldo, tudo bem? Ótimo, muito trabalho. Tudo tranquilo? Prazer estar aqui com seus ouvintes e telespectadores. Muito obrigado, muito grato. Olha só, é ano eleitoral, viu, Paulo? Isso. Como é que você está enxergando aí esse ano, esse processo eleitoral, eleição nacional, porque é presidente, senador, governador, federais e estaduais. É uma grande eleição. Já está pronto aí pra comandar algum processo eleitoral presidencial? Então, é... Eu estou sabendo que você já foi chamado aí, já esteve em Brasília, já se reuniu com o presidente, tem conversado com outros candidatos. Bom, vamos lá. Esse ano, esse ciclo eleitoral, realmente no processo eleitoral, quando tem uma majoritária nacional, ela tem sim um impacto nos estados. Certo. A nossa empresa já vem trabalhando com alguns pré-candidatos em alguns estados. E aí, a gente está aí, nesse trabalho, já desenvolvendo toda a estratégia e toda a parte de comunicação pra isso. Tá. Ô, Paulo, quando a gente fala em estratégia eleitoral, o que que engloba uma estratégia eleitoral? O que que envolve? Qual é o arcabouço de um processo eleitoral? É o marketing político? É um treinamento de mídia? É um treinamento de oratória? É um personal stylist? O que que envolve? Qual é o arcabouço pra uma campanha eleitoral? Eu tô falando aí uma campanha de majoritária, né? Vamos botar presidente e governador, por exemplo. Então, é o que a gente fala, Aldo, de inteligência política. A inteligência política, ela tá sustentada em três pilares. O marketing político, que é marketing político ou eleitoral. No segundo pilar, a gente tem ali a parte de estratégia, propriamente dita, onde você trata de táticas, do pensamento estratégico da campanha. E no outro pilar, igualmente importante, a parte de comunicação. Aí, quando você vem com comunicação, você vai desde das pesquisas pra sondagem, pra diagnóstico, qual é a definição do discurso base, qual é a marca. Você vai trabalhar a marca, você vai trabalhar o reposicionamento desse candidato. Enfim, o arcabouço de uma campanha majoritária, ela envolve, ela tá lastreada em três pilares, três grandes pilares que têm suas subdivisões. Então, como eu disse, você tem lá o marketing político, você tem a estratégia e você tem a comunicação. Tá. Quando a gente fala em tudo isso, tem que ter um comandante pra isso, né? Você tem uma experiência vasta com campanhas, inclusive, internacionais. Por onde você passou, cada caso é um caso específico? O Brasil tem uma maneira de fazer política, de fazer eleição? O Chile tem uma maneira de fazer eleição? O México tem uma maneira de fazer eleição? Como é que se dê esse processo da condução, país por país? Bom, primeiro, uma campanha majoritária envolve uma série de profissionais de diversas competências. É lógico que o papel do marqueteiro, como é vulgarmente conhecido... Exato. Não estão querendo usar muito isso, não. Marqueteiro não... É, não me incomoda. Não me incomoda. Eu acho que quem dá o termo pejorativo é a entrega que o profissional faz. Perfeito. Então, pra mim, não me incomoda. Mas a minha formação acadêmica é como estrategista político. A função do estrategista, de quem está comandando uma campanha, envolve muito de habilidade no trato com a sua equipe. Porque ninguém ganhou uma campanha desse tamanho sozinho. Você tem profissionais importantes em diversas áreas, seja na área do marketing, seja na área da comunicação ou seja na área da parte de estratégia. Agora, em relação à sua outra pergunta, cada país tem a questão da lei, a questão judicial, a questão jurídica. E essa questão jurídica também vai nortear quais são os passos que você pode dar, até que ponto você pode lastrear uma campanha ou não. No caso aqui do Brasil, também por ser um país continental, a gente tem particularidades muito próprias em cada região. Você tem o Nordeste que se comunica de uma forma diferente, você tem lá no Sul outros instrumentos que também... São vários países dentro de um país, no caso do Brasil, né? Sim. Cinco regiões diferentes. Cinco macro-regiões. Com características... Muito próprias. Própris, né? E um jeito de se comunicar com o eleitorado muito próprio. E tem também, no meio disso tudo aí, uma pandemia que gerou também e provocou uma série de mudanças nesse comportamento. Comportamental, né? O Paulo, vamos tocar já na ferida mesmo do processo eleitoral. A gente tem aí 12 pré-candidatos colocados, né? A polarização, ela está muito forte em cima do Bolsonaro e em cima do Lula, né? Não se discute isso. Todas as pesquisas, elas mostram isso. Pesquisa, como diz o velho ditado, já mal fadado o ditado, é recorte do momento. Isso. E as pesquisas têm sofrido muito. De 2018 para cá, os institutos de pesquisa foram atacados, são atacados constantemente. Muita gente tenta descredibilizar os institutos de pesquisa. Então, vamos lá. Pesquisa é uma ciência que deve ser seguida. A pesquisa, ela não se modernizou. O método de pesquisa, ele não acompanhou o ritmo do mundo atual. O que aconteceu com a pesquisa? Bom, essa é uma pergunta importante, Aldo, para a gente tratar especificamente sobre pesquisa, sobre institutos de pesquisa. O que é uma enquete? O que é uma pesquisa? O que é uma amostra? Por que os resultados, muitas vezes, não traduz com a realidade? Como é que alguns atores políticos se comportam diante disso? Você falou inicialmente que muitos políticos não reconhecem o valor da pesquisa. Só quando é para ele, quando dá positivo para ele. Mas quando o valor é positivo, quando o valor é favorável, aí eles realmente reconhecem. E, na verdade, a gente vê que tem grupos ainda políticos que eles tomam as suas decisões baseadas em uma observação empírica. Então, o que é isso? Ele vai e faz um... É, não é nem uma enquete. Ele faz, Aldo, às vezes um movimento, um encontro em uma determinada região e junta lá 500, 600 pessoas. É natural que ele olhe para aquilo e vai dar a ele um percentual muito alto. Mas isso realmente não traduz a realidade. E quando a gente vai para as urnas, a gente vê que realmente os institutos de pesquisa, dentro da sua margem de erro, têm alcançado lá o seu resultado. Agora, com relação à metodologia, eu acho que você fez uma pontuação muito importante e que a gente precisa trabalhar isso. Eu acho que é um desafio dos institutos de pesquisa, é se modernizar. É de que forma eles podem realmente conhecer o que está no coração do eleitor. Não é só na mente do eleitor. E durante muito tempo, todas as metodologias, que são basicamente de pesquisa de opinião, a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa, ela não sofreu grandes transformações, grandes evoluções. E agora, com o advento da tecnologia, com o advento das redes sociais, vários institutos estão começando a se modernizar e aí usando mão, lançando mão de tecnologia para fazer as que chamam enquetes. Entendo. Veja, Paulo, o que a gente nota? Uma pesquisa no passado, um método de pesquisa era feito da seguinte maneira. Você vai para a rua, na convencional, aborda o cidadão, faz uma pergunta, estimula ou espontaneamente e anotava lá o resultado. Foi para a rua dia 10. Aquele camarada que fez aquela resposta no dia 10, quando ele responde aquilo hoje, ele já sai com o telefone dele, com o WhatsApp, recebendo notícia, todo tipo de coisa. Em 10 minutos, ele pode mudar a ideia que ele tinha naquele momento da pesquisa. E isso não termina atrapalhando, não, o andamento da pesquisa? Bastante. Quer dizer, essa desconexão entre o tempo. Porque antigamente você não tinha essa chuva de notícias. Antigamente a gente ia atrás da notícia. Hoje a notícia sai seguindo você. Isso não atrapalhou, não, os institutos de pesquisa? Eu acho que ele é um desafio grande, porque tem um processo aí de contaminação. O Ibope foi embora, né? Sim, e aí tem um processo de contaminação, que é a parte cognitiva. Você pode ser influenciado na hora da resposta por algum momento ali que você está convivendo. Perfeito. Daí a necessidade de você fazer uso de outras tecnologias. Tecnologias onde você tenha uma maior assertividade. Assertividade. E eu estou me referindo à parte de neurociência. Certo. Que é uma realidade. Que é uma realidade, que veio para ficar. É uma tecnologia importante, onde ela vai conectada ao seu cérebro, interpretar aquele sentimento sem nenhuma parte cognitiva. Certo. Então ali você consegue um maior índice de assertividade. Tá. Para esse ano, todas as pesquisas nacionais estão colocando o Lula e o Bolsonaro. De fato, a tendência é dessa polarização e não vai haver espaço para a consolidação de uma terceira via, não, Paulo? Eu acredito que não, Aldo. Primeiro a gente precisa entender que terceira via não é o terceiro colocado nas pesquisas. É uma opção. É uma opção que nasce a partir de um projeto, de uma agenda própria, bem diferente do que está acontecendo hoje. O que a gente tem hoje são todos correndo na mesma raia, com o mesmo discurso e muito do mesmo. Então aí você não tem... Não tem proposta. Você não tem proposta. Você só tem agressão e... Isso. E aí é onde você tem consolidado dois atores que desde o seu início se retroalimentam. Então eles sobrevivem um do outro. Então quanto mais polarizado estiver, beneficia a existência de um e a sobrevivência do outro. Tá. Agora vamos lá. Eu estava até observando esses dias e de longe, Paulo, e aí a questão do observador. De todos esses pré-candidatos colocados aí à presidência do Brasil, o Ciro Gomes de longe é o mais preparado. Ele é muito bom. Ele é muito competente. Claro que tem o estilo dele meio que bateu-levou, ou levou-bateu-bateu. Qual é a avaliação que você faz dos nomes colocados? Você tem o Lula, você tem o Bolsonaro, ok. Aí você tem o Ciro, você tem o Moro. Aí você tem a Simone Tebbit, você tem o João Dória, você tem... E tem um bocado. Vamos lá para mais de dez. Que avaliação faz você desse recorte do momento, desse quadro atual desses pré-candidatos? Estão todos na mesma, tirando o Lula e o Bolsonaro? Eles estão na mesma linha de combate? Não, eu não diria que eles estão na mesma linha de combate. Eu diria que eles estão sendo trabalhados da mesma forma do ponto de vista da comunicação. E aí, de forma respeitosa, eu acho que não tem nenhuma inovação. É o mesmo do mesmo? É o mesmo do mesmo. Aí você citou um pré-candidato que, embora tenha muito conteúdo, a forma como ele está se comunicando, ele não consegue alavancar nas pesquisas. Então, o problema aí é o conteúdo, sim. O problema aí é o conteúdo ou é a forma? Na minha avaliação, é muito mais a forma, porque o conteúdo já existe. Ele tem. Agora não está sendo trabalhado da forma apropriada. É um produto bom, mas está na prateleira lá embaixo, não está na prateleira em si. Com certeza. E essas características que ele tem, bem marcantes que você falou, isso também é o papel de quem está no comando dessa campanha, trabalhar isso. Explorar de forma melhor isso aí. Deixa eu voltar para a neurociência. Como é que você aplica a neurociência para uma demanda solicitada para um candidato, por exemplo? Ok. Vamos pegar um exemplo clássico, que é o perfil ideal. O perfil ideal é um estudo que você quer identificar para saber o que é que o eleitor deseja para esse cargo em termos de atributos. Numa pesquisa tradicional, qualitativa, você tem um grupo, tem um moderador que vai fazendo... É o convencional. O convencional. Esse tipo de abordagem, os participantes são muitas vezes influenciados pelas respostas. Certo. Quando você tem e aí você lança a mão de um dispositivo que é da neurociência, você pode atrair para você informações onde já estão conectados ao cérebro do respondente sem nenhuma interferência exterior. Então, ele emite uma coisa, mas você desvia e pega na real o que ele está dizendo. É apresentado para você um estímulo. Esse estímulo, o que está respondendo, olha o estímulo. É o pega na mentira, né? O cara diz uma coisa, mas você capta outra, né? Na verdade, ele não precisa nem nos responder. Tá. A gente consegue, através desses instrumentos neurométricos, identificar o que está se passando no cérebro humano em relação... Aquele momento. Em relação àquele... Sim. Aquele estímulo. Aquele estímulo que você é apresentado. Tá. Uma outra situação. Vamos pegar um tradicional santinho, né? Que hoje é um card que você coloca na internet. É, na internet. Como é que você, por exemplo, o diretor de arte, coloca aqueles elementos? Por que o número está no canto esquerdo superior? O que é que chama mais atenção? Qual é a fonte que atrai mais você? Tudo isso, você, na pesquisa tradicional, você colocaria isso como estímulo e as pessoas vão respondendo. Certo. Isso você pode fazer de uma forma muito mais moderna através de um rastreador ocular. O rastreador ocular é um instrumento neurométrico que conecta e ele calibra o seu globo ocular e ele, em milésimos de segundos, vai conseguir dizer para a gente... A gente dá exatidão, né? E aí é o que a gente chama tanto do heatmap, que é a área de concentração, faz também o eye trace, que é o percurso que o olho percorre dentro daquela peça que está em exposição. Então, isso são tecnologias reais, já utilizadas e que dá a você o maior número de assertividade quando você vai fazer uma campanha. Ô Paulo, quando você vai para o candidato, tem que ser feito a anamnese desse candidato? Como é que você vai receber, preparar, colocar, disponibilizar essa pessoa? Não estou usando produto porque não acho legal isso. Mas como é que você vai fazer a captação da essência desse candidato para poder trabalhar ele? Bom, o primeiro passo que a gente faz é um diagnóstico que a gente chama de diagnóstico estratégico e avaliação de imagem. É uma combinação de pesquisas com uma equipe multidisciplinar, onde a gente vai realmente fazer ali um diagnóstico daquele candidato, daquele potencial candidato. Ali ele vai dar para a gente os atributos, as vulnerabilidades e, a partir daí, a gente desenvolve um plano de ação que é apresentado previamente para ele, para a sua equipe, e aí depois a gente começa a iniciar a campanha. Muito bem. De campanha internacional, Paulo, você participou diretamente como observador, como centro condutor da campanha. Como foi que você atuou fora do país? Bom, a gente tem no comando nenhuma campanha, mas a gente atuou no México, atuou na França, e são países onde a gente atuou, seja como consultor, seja como análise de pesquisas. No bojo de campanha. No bojo de campanha. E o que caracteriza... Seja no pensamento estratégico da campanha. Isso é. E o que caracteriza pontos que convergem com a eleição no Brasil, da França, por exemplo? Eu acho que... É o país que mais parece com a gente ou não? Não, eu acho que o Brasil tem uma forma muito própria. Talvez o que pareça mais com o Brasil, da minha experiência, é o México. México. Porque aí tem um elemento sanguíneo muito mais presente. Latino, né? Latino. Então, eles têm uma forma de perceber a comunicação diferente. Mas o bipartidarismo do México é característico também? Porque ali ou é CRI, ou PRI, ou não é nada, né? Isso. O PRI é uma hegemonia já histórica. Vai centenar aquele negócio ali, né? É histórico no México, não é? Mas o que eu quero me referir aqui, quando você fez a pergunta, é do ponto de vista da comunicação. Ah, tá. Como é que a comunicação... Estrutura de campanha. Estrutura de campanha. Eu acho que tanto o México como o Brasil, as campanhas são muito mais... Tem muita pirotecnia. Mais visceral. E muita pirotecnia, sabe? Então, isso encarece muito as campanhas. Quando você vai para outras regiões, por exemplo, na Europa... A Europa é mais racional. Elas são muito mais informativas. Perfeito. Mas aí não entra o elemento cidadão, não, Paulo? Você não tem um fator educação, um fator diferenciado de recepção. É muito comum você acompanhar na Europa aquela coisa do camarada defender o partido, dele ler o jornal do partido, dele se informar sobre o partido, dele estar mais presente no campo político. Não é questão de educação, não, aí? É, primeiro a gente precisa entender que no Brasil a gente tem hoje mais de 30 partidos. Então, isso aí inviabiliza qualquer relação ideológica partidária com o partido. Sobretudo quando os atores, os políticos, eles trocam de partido conforme o momento e a conveniência. Como é agora, por exemplo. Então, isso não contribui para uma relação do eleitorado com o partido. Contribui sim para uma relação do eleitorado com o político. E aí ele segue o político em qual partido que ele esteja. Quer dizer, o voto no Brasil não é voto partidário. Não. É voto personificado. É, a gente tem aí talvez dois ou três partidos que tem um voto mais ideológico. É o PT. O PSOL, né? O PSOL. E você tem aí também o PV, né? Que é um partido que foge um pouco, mas ainda tem um elemento ali nas características. Fora isso, você não tem. Agora você tem aí os extremos, né? E essa polarização, essa distância desses polos e nesse meio aí diversos partidos, né? Sobretudo aí mais de 30 partidos. 30. 33. São 34, 28 com assento e mais 36 na fila de espera. Tem até um tal do partido corintiano, cara. Tem o partido dos não partidos, que está pleiteando, né? É uma... Partido aqui é negócio, né? Sim. Partido aqui, infelizmente, é negócio. Você tem poder, o presidente do partido, ele tem poder, ele tem recurso. Exatamente. Agora, ô Paulo, então isso diferencia isso um pouco da Europa. Sim. México parece um pouquinho? Parece um pouco. Aqui, aqui, mesmo com essa redução do partido, né? Sim, mas do ponto de vista de pirotecnia, do que acontece numa campanha, como é que é a mobilização. Certo. Então, isso tem uma similidade. Sangu latino ferro, né? Sim, muito forte. Agora, no Brasil, eu acho que o desafio agora dessas próximas eleições tem sido exatamente nisso, do ponto de vista da comunicação. Elas poderiam e precisam ser, não tem necessidade de ter esse custo tão alto. Eleição cara, né? Até porque, na realidade que a gente vive, o eleitorado hoje, quando se confronta com essas campanhas multimilionárias, isso é uma agressão do ponto de vista sociológico, não é socioeconômico. Então, eu acho que as campanhas, elas não precisam ser desse jeito. Elas têm, sim, a obrigação de ser inteligentes. É, agora você veja. O que você diz aí é um desejo nosso, um desejo do cidadão de bem, das pessoas. Mas a gente já virou o ano agora com 5,7 bilhões de reais para gastar só com campanha eleitoral. Você tem a União Brasil, que foi chancelada agora, o maior partido do Brasil, que já roda o ano com um bilhão de reais para gastar em campanha eleitoral. Então, essa coisa parece que não tem fim, é saco sem fundo. Não tem dinheiro para outras coisas, mas para a campanha tem. Quando você defende uma campanha mais barata, mais coerente, essa devia ser a razão a ser abraçada pelo político. É, eu defendo, Aldo, que a campanha não precisa necessariamente ser a mais cara. É, nem tanto e nem tão pouco. Mas eu defendo que ela tem que ser a mais inteligente. Inteligente. E uma campanha inteligente, necessariamente, não demanda uma estrutura faraônica. Mas, Paulo, como é que você avalia? Claro, ele está falando aqui do ponto de vista técnico, profissional. O Bolsonaro de 2018 foi essa campanha que você fala aí, do pouco tempo de TV, do pouco tempo de rádio, do muito recurso de rede social. Como é que você avalia o Bolsonaro de 2018, a campanha de 2018 do Bolsonaro? Bom, a campanha do atual presidente em 2018, primeiro, ela se favoreceu de dois elementos. O primeiro elemento, o desejo antipetista. Certo, era fato isso aí. Isso tinha um fato importante. E ele soube assumir bem isso, né? Ele soube trazer para si essa figura do antipetismo, porque ele já trabalhava na sua existência essa polarização, sempre foi um ator político do confronto, então isso favoreceu ele para capitalizar tudo isso para ele. Então esse é um ponto. O segundo ponto, aí houve realmente um uso inteligente do ponto de vista técnico das redes sociais. Naquele momento. Naquele momento. Gastou-se pouco, né? Gastou-se pouco. Comparado. Sim, sim. Mas que hoje é uma outra realidade completamente diferente, né? Não tinha tempo de TV, era um outsider, né? Não pontuava nas pesquisas. Então hoje é uma outra história completamente diferente. Tá. O chancelado do Supremo para as federações, qual é o entendimento de você como observador? Muita gente diz, e eu ouço muitos especialistas, né? Lá no meu programa de rádio da CBN, eles dizem que a federação é tão somente uma coligação disfarçada. Acabou a coligação, mas criaram a federação. Só que eles criaram o monstrengo que não estão sabendo como administrar. É verdade. E certamente lá na frente vão voltar com as coligações. O que a federação mostra para você? Ela mostra que aí é uma questão também de uma luta pela sobrevivência dos pequenos partidos, né? Mas hoje, exemplo, a gente teve aí um posicionamento público de um partido, que é o Republicanos, né? Ele colocou uma nota pública, o presidente Marcos Pereira, que eles não vão trabalhar com a federação. Assim outros partidos. Porque quando você faz esse... Tem que ter força, né? Porque... Eu acho que tem que ter muita posição, né? Você tem que assumir essa posição porque a pressão é grande e, obviamente, vai ter um custo para isso. Sim. Não vai eleger muita gente. Não vai conseguir eleger muita gente. E aí tem uma questão de sobrevivência... Da legenda. Da legenda. É. É uma coisa que termina puxando a outra, né? Sim. A coligação maior que se fala aí, do PT, PSB, PSOL, essa é para... MDB. Essa é para muitos partidos. Porque nesse caso do Estado, o coeficiente para a federal deve estar em torno de 180 mil. 180 mil. Não é fácil. Não. Você ter 180 mil. Então é questão de sobrevivência também, né? E aí essa federação vem nisso. Só que ela amarra você. Sim. Porque você fica quatro anos. É casamento forçado. Você fica ali quatro anos. É. Então isso tem um... Mas é uma maneira também de moralizar, não é não, Paulo? Também. Também. Eu acredito que isso não vai viabilizar. Esse país rodaria tranquilamente com oito partidos. Não roda? Seis partidos. Sete. Porque ao final você termina rodando nesses partidos. PT, PSDB, MDB. Não tem mais que isso não, né? Agora União Brasil. União Brasil. Precisa de 30 legendas? Não precisa. Eu acho que se tornou um negócio, né? Então hoje você... Se você conseguir alcançar um índice mínimo, você já tem um partido na mão. E isso você usa como moeda de troca. É barganha. Paulo Moura, conosco aqui, estrategista. Ô Paulo, qual é a diferença de uma eleição para presidente para uma eleição para governador? Bom, os princípios são os mesmos. O que muda, aí você tem que ter uma comunicação regionalizada, você tem que ter um centro de operação que cuide da tática dessa campanha no Brasil como um todo. Então ela tem um montante absurdamente maior. E agora com esse formato aí que tem também remoto e também em consideração a equipe que trabalha por conta da pandemia, isso também tem que ser levado em consideração na formação de equipe quando você vai negociar as entregas com o cliente. Uma campanha para governo, aí você tem aí uma questão mais tranquila. Por quê? Porque aí é regionalizada, mas local. Então você tem que entender o que acontece naquele local. Daí a importância de quando você assume o comando de uma campanha, sempre considerar as pessoas e a equipe local que já existe. Vamos imaginar, no meu caso, que vá fazer, seja convidado para fazer uma campanha... Tocantins. Tocantins, que tem uma forma de se comunicar muito própria, diferente. Então é importante que você consiga identificar também localmente equipe que possa se agregar à sua, para que você possa ali ter o termômetro. A mistura do externo com o nativo. Isso, é extremamente válido isso. Paulo, qual é a esperança que você tem de um ano eleitoral como esse? Dá para a gente consertar ainda esse país? Ou a cada dia, pelas ações dos políticos, a gente fica meio com uma pulga atrás da orelha? Bom, eu sou um otimista, eu sou um otimista, sobretudo... Um veterado otimista, né? Eu sou um otimista, sobretudo, pelo nível de politização que o brasileiro, a cada eleição, vai aprendendo. Ele faz as escolhas, ele olha, às vezes erra, às vezes acerta, e o voto, a democracia, é extremamente rica por conta disso, porque ela permite correções. Eu acho que é um processo, a nossa democracia ainda é algo muito jovem, nós estamos aprendendo essa tomada de decisão, como é que ela é feita, mas, ao mesmo tempo, a gente tem aí pela frente grandes desafios. A gente tem aí uma inflação crescente, a gente tem um desemprego arrasador, a gente tem questões sanitárias também importantes, que vão estar na pauta de qualquer candidato. Perfeito. E você precisa trocar e tratar essas questões por uma pauta que seja mais interativa com o eleitor. Tá. Agora, o eleitor, ele quer saber de política? Ele quer saber, não de política, ele quer saber de eleição? Então, primeiro a gente precisa entender qual é a agenda da população de uma forma geral. As pessoas que trabalham, os meios de comunicação, as pessoas que trabalham nesse meio, os marqueteiros, os jornalistas, todos eles já estão vivendo isso desde o ano passado. O cidadão comum, ele tem outros desafios. Ele tem escola do filho para pagar e não consegue pagar. Ou ele paga a escola do filho ou ele paga o condomínio. Então, ele tem uma agenda própria e que, se o eleitor souber trabalhar isso e exigir desses potenciais candidatos, é algo importante para ele, para a vida dele. Então, do ponto de vista agora do marketing, eu acho que o grande desafio das pessoas que querem trabalhar com isso é um pouco mais de empatia. Ou seja, como é que você conhece, como é que você está ali no lugar da realidade daquelas pessoas que serão eleitores. Perfeito. Paulo, obrigado pela atenção, pela participação aqui, passagem dos nossos estudos, do nosso podcast. Certamente, em outras oportunidades, a gente vai conversar mais. E esse ano tem muita coisa para a gente falar, viu, Paulo? Obrigado. Eu agradeço a você, Aldo, e todos os seus telespectadores. É sempre um prazer conversar com você. Perguntas inteligentes. Obrigado. E eu estou à sua disposição. Muito grato. Obrigado a você que acompanhou mais um podcast. Você também acompanha a gente diariamente na Rádio CBN. Acessa também as nossas redes sociais. Se inscreve no nosso canal. Indica o nosso canal. Dá lá o like para a gente. E ativa o sininho, para que a gente possa enviar para você toda a nossa programação de podcasts. Tchau, gente. Obrigado. Até o próximo encontro. E ativa o sininho.